Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? E no programa de hoje eu vou trazer para vocês as ervas da orixá nanã. Então, vem comigo. Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Antes de começar o nosso programa, eu peço para vocês, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, clica no sininho para que você seja avisado toda vez que um conteúdo novo sair, tá bom? E se você gosta daquilo que é falado aqui, clique no botão Seja Membro. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre você. E, meus irmãos, antes de começar a falar as ervas de nanã para vocês, eu vou pedir para vocês jamais coloquem metal no preparo de qualquer erva. Ou seja, você nunca vai cortar nada nem misturar nada para nanã utilizando instrumentos de metal. Você vai utilizar facas de madeira ou colheres de madeira, tá bom? Metal é uma quesila de nanã. Embora eu não acredite, como eu já falei algumas vezes, nessas quesilas, nas histórias dos orixás, existe o que nós temos que considerar que é a energia do consciente. O que é a energia do consciente? A energia do consciente gira em torno de dois. Então, se existe uma energia de consciência que diz que isso atrapalha o trabalho, essa energia em si já atrapalha a realização de qualquer trabalho. Então, podemos desconsiderar ela e seguir uma ritualística de base, que seria utilizar tudo para nanã em madeira, tá bom? Vamos lá, então. Água a pé. O água a pé pode ser utilizado para trazer a energia da orixá em seu assentamento, mantido num jarro, para trazer a força da orixá das águas paradas para a sua firmeza, para o lugar onde vai ser cultuado. O água a pé, ele é capaz de remover poluentes orgânicos. Vocês podem notar ele muito nos rios urbanos, perto de cidades e também mangues perto de praia. Auxilia com a limpeza dos dejetos. A ameixa. E eu quero falar algo interessante sobre a ameixa. João, o que você quer dizer? Eu quero dizer que eu utilizo a ameixa, mas não costumo utilizar uvas para nanã. Eu vou explicar por quê. A ameixa. É uma fonte de carboidratos composto com bioativo, cálcio, potássio, boro, magnésio, que além de ajudar ao equilíbrio da função intestinal, ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares. E melhora a densidade óssea. Ih, não saiu, gente. E melhora a densidade óssea. E tem alto poder antioxidante. Dentro da minha cultura, eu não aprendi a utilização de uma uva, de uma erva europeia, dentro de um culto nanã, de um culto afro. E por que você utiliza a ameixa, João? Porque existe a ameixa africana. A ameixa africana, ela é riquíssima em vitamina C e auxilia no combate ao envelhecimento e à deterioração... Nossa, tá difícil hoje. E auxilia no combate à deterioração dos ossos. É rica em ferro e cobre. E é uma substância muito boa que combate a anemia. Ou seja, existe uma ameixa africana que já é utilizada no culto a nanã. Ou seja, tem uma raiz, tem uma fundamentação. Agapanto. O agapanto é uma erva que pertence a Oxalá, Nanã e Obaluaê. O branco de Oxalá, o lilá da deusa das águas paradas. E o do senhor, grande pai, Obaluaê, senhor da cura. É aplicado na ornamentação e também nos banhos deste orixá para a energização. O argelim, amargoso. Também conhecida como morcegueira. Pertence a Nanã e é muito utilizada para... As suas flores são muito utilizadas nos abôs dos filhos dessa orixá. As cascas são de utilização de Exu. Olha que coisa interessante. E elas são implicadas em banhos fortes de escarregos quando na força do orixá Exu. Com o propósito de destruir miasmas negativos. Então, da argelim, amargoso ou morcegueira, para Nanã, nós utilizamos as folhas e flores. Aça-peixe. Usada nos banhos de limpeza e nos boris dos filhos da orixá. Na medicina popular é utilizada para combater as afecções do aparelho respiratório e é utilizada em forma de xarope. A venca. É utilizada nos banhos de cabeça, nos abôs dos filhos da orixá. E ela é muito utilizada na medicina caseira para auxiliar na limpeza dos brônquios e auxilia no combate às tosses. Muito utilizada também na forma de xarope. Berinjela. A berinjela frita no azeite de oliva é uma ótima oferenda para esse orixá. A berinjela é um legume rico em água e um potente antioxidante, que atuam no organismo prevenindo as doenças do coração e auxilia na diminuição do colesterol. Cedrinho. Este vegetal possui várias variedades e elas pertencem à nanã. Sua aplicação na liturgia é empregada nas obrigações de cabeça dos filhos dessa orixá, nos banhos de corpo inteiro para purificação nos abôs e no ori. No seu uso caseiro, ele, além de ser um alimento, combate às desenterias. Suas folhas em cozimentos, em banho e chá, auxiliam no combate a hérnias. Cipreste. É aplicada nas obrigações de cabeça e nos banhos de purificação e descarrego. Na medicina popular, o cipreste é utilizado para tratar as feridas e o chá auxilia no combate a úlceras. Gervão. Além de ser uma folha sagrada de nanã, também é uma folha sagrada de xangô. E elas não têm uma aplicação ritualística, mas na medicina caseira, ela é muito utilizada no auxílio ao tratamento de doenças do fígado, quando suas folhas são cozidas juntamente com as raízes da erva tostão. O chá do gervão também auxilia no combate às doenças do rins. Manaká. Uma das ervas mais conhecidas da orixá. O seu uso ritualístico é destinado aos banhos de descarrego. E também pode ser utilizada para auxílio nas questões amorosas, na força da orixá nanã. E nesse caso, ela pode ser utilizada num banho misturada com o girassol e mil homens. Auxilia no processo de reestruturação. Lembrando que a orixá nanã é uma deusa que trabalha muito a transmutação energética. Ou seja, a utilização da energia dessa erva vai auxiliar na transmutação de uma energia negativa, que pode estar rondando a energia de um casal, por exemplo, transmutando para a energia positiva, para que este casal se realinhe, para que aconteça o melhor para ambas as vidas, numa reestruturação. O chá da raiz do Manaká é utilizado pela medicina caseira para auxiliar na questão do fluxo menstrual. A pata de vaca branca. Balrinha fortificada. Além de diminuir o açúcar no sangue, a planta também auxilia no combate à presença do açúcar na urina. A pata de vaca também auxilia na diminuição da taxa de triglicerídeos e acelera o metabolismo de carboidratos com açúcar no sangue. Ou seja, acaba consumindo mais rápido esse açúcar presente no sangue, auxiliando também em pessoas que têm um problema com a diabetes. Foi descoberto que a pata de vaca não controla a glicemia da gestante diabética, porém, ela auxilia na proteção do feto e contribui para a manutenção da integridade do útero. Foi comprovado que o uso da planta durante a gestação é seguro para a grávida e para o bebê. A pata de vaca não apresenta uma toxicidade e pode ser consumida sem maiores preocupações. Eu peguei essa dica na oficina de ervas. O chá da pata de vaca pode ser feito com uma colher de sobremesa da planta picada, com a faca de madeira e colocada numa xícara de água fervente. Pode ser tomado uma xícara de chá duas a três vezes ao dia. Quaresma ou quaresmeira Ela tem aplicação em todas as obrigações de cabeça, nos abôs e nos banhos de cabeça dos filhos de nanã. E na ritualística, toda ela é aproveitada, excerto a raiz. Na medicina caseira, o chá dela é utilizado para auxiliar nos combates a problemas renais e da bexiga. Quitoco É utilizado nos banhos de descarrego ou limpeza. Na medicina popular, essa erva combate a problemas no estômago e também auxilia no combate a abscessos. É utilizado através do chá. E para tumores, aplica-se as folhas socadas, o sumo das folhas, sobre a área do tumor. Repolho roxo O repolho roxo serve como parte da oferenda de nanã e pode ser utilizada as suas folhas para forrar o alguidar, onde será servida o restante da oferenda. O repolho roxo, ele é uma fonte muito boa de vitamina C e antioxidantes e também é uma excelente fonte de sulforafano. Nossa, sulforafano, que é um composto rico em enxofre, associado à saúde do coração e também é uma das propriedades no auxílio de combate ao câncer. A taioba A taioba, como o repolho roxo, pode ser utilizada para forrar o alguidar, da oferenda para a nanã. E a taioba é riquíssima em ferro e potássio, ou seja, ela é muito boa para o consumo de pessoas que estão com problemas de anemia e também possui antioxidantes naturais. A umba uba branca O chá da umba uba é um excelente diurético e auxilia nas funções circulatórias do sangue, consequentemente auxilia na prevenção de problemas no coração. E também é um excelente antiasmático, podendo ser utilizado no caso de bronquite e em outros problemas de trato respiratório, pois ele é descongestionador e expectorante. Um outro benefício do chá é que ele auxilia como antidiabético e hipotensor, sendo muito indicado para pessoas com diabetes e pressão altas. A bebida, esse chá, ele é muito utilizado também para auxiliar no combate a afecções na pele, ou seja, é um excelente cicatrizante. E também auxilia no combate a problemas de corrimento vaginal. A preparação do chá pode ser feita da seguinte forma. Adicione 3 colheres de sopa de umba uba branca seca, picada em meio litro de água, deixando ferver por cerca de 10 minutos. Depois está pronto. Você vai coar e amornar e pode utilizar. E no tratamento das feridas cutâneas, ou também para a questão do problema de corrimento vaginal, você pode fazer o emplastro com o chá e no corrimento vaginal você vai fazer um banho de assento. Meus irmãos e irmãs, muito obrigado por acompanharem o trabalho até aqui. Espero que esse conteúdo seja agregador para vocês. Peço a vocês, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, tá bom? Clique no botão Seja Membro, se você pode ajudar o canal, tá bom? Sem se desequilibrar financeiramente. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa.